o que que é isso aí isso é do óleo do hidráulico ah mas o meu não tem hidráulico da direção hidráulica né do alfa o celular tem tudo aqui acoplamento da bomba injetora acoplamento da bomba injetora e as castanhas de roda e um filtro aqui o machado também e essa aqui é a cama do alfa são laura é a segunda a segunda cama e o senhor viajou com alfa quantos anos né mas com os 20 anos uns 20 anos ao seu laura rapaz de canela olha a turbina ali ó a turbina de que que é eu não sei se que motor é uma turbina grande que eu não tenho nada de classe que eu tenho que ter um problema tenho que ter um rolamento